Tchu, tchu, tchu Há muito tempo que eu queria ter Tchu, tchu, vá Um grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou E minha vida Eu não esperava que um dia Que era assim, de querer assim Pois não havia chance alguma Que um dia você ser minha alma Malandrinha, estou na tua Na tua, na minha Malandrinha, malandra Malandrinha, eu estou na tua Na tua, na minha A minha, na minha A minha Se inscreva no canal.